A união faz a força. Provérbios 11, capítulo 2. Comentário, pastor Thomas Tronco. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O trabalho em equipe sempre traz desafios e dificuldades aos participantes. A razão disso é que, nunca ou quase nunca, os integrantes da equipe concordam em tudo ou têm a mesma visão sobre o trabalho, os objetivos e o modo de conduzir as soluções. Por isso, uma das barreiras longe de ser a falta de unidade de pensamento é a dificuldade que as pessoas têm de ceder em suas opiniões a fim de acomodá-las às ideias dos outros. Uma boa equipe tem justamente isso como um dos seus pontos fortes. Os grupos que não o têm costumam durar pouco ou enfrentam problemas difíceis e desnecessários. Pelas palavras hebraicas utilizadas nesse texto para se referir ao orgulho e à humildade, é justamente disso que Salomão trata aqui. Em primeiro lugar, ele fala da atitude orgulhosa de uma pessoa que não aceita que haja um plano ou uma ideia melhor que a dela e não admite mudar de posição. Os outros que mudem, pensam o orgulhoso. E ao fazê-lo, imagina estar promovendo um grande bem ao grupo, já que ele não vislumbra a ideia de alguém saber mais do que ele ou sugerir algo melhor. E como ele não arreda o pé, o resultado é que chega à desgraça. O texto não diz, mas essa pessoa orgulhosa e teimosa é também tola. Os sábios nesse texto são o homem ou mulher descritos na segunda parte, a qual os qualifica como humildes. Esses são também aqueles que portam consigo não a tolice do primeiro, mas a sabedoria. Assim sendo, trata-se de pessoas que querem fazer parte de um grupo e não o sobrepujar. Não querem destaque para si, mas o bem do grupo e o resultado almejado. Qual dos dois é você? Enriqueça seu conhecimento teológico e doutrinário. Em nosso site, você encontra o comentário completo de todo o livro de provérbios e de outros livros da Bíblia, além de textos e sermões inspiradores para a sua vida e a de seus familiares. Visite-nos em igrejaredencal.org.br A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia Legenda por Sônia Ruberti